Sempre falei pra mulher Eu pensei que melhoravas quando coloquei aliança Eu vou te levar no médico, tu melhoras ou tu dança Quero que sejas labina, porque te amo menina Essa é a minha esperança É assim ou tu te endereita ou em torta de uma vez Então a leveiro médio começou o tratamento Gastei uma de leirama, mas o que falo sustento Eu quero te ver xinoca bem boa do pensamento Para nós viver felizes a vida toda eu tento Acho que está melhorando, não é coisa que eu invento Pois hoje esta danada já me chamou de jumento Tá dando é pena de mim, tô vendo que agora sim Me orou meu sofrimento Ai, 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 me lasquei de verdade agora Percebi sua melhora, quase não comete erro Todo contente que agora raciocina bem ligeiro Acho que vou ter um problema Eu estou no desespero Maldita dessa mulher Só gastei o meu dinheiro E falou, fiquei labina e não posso sentir teu cheiro Deu um fora bem quietinho, cometi um grande erro Só podia estar maluca Casar com o velho caduca e me meter o pé no traseiro Isso é pra aprender, bicho novo Vai gastar com ela Deixa bonitinha, cheirosinha, inteligente Vai gastar contigo, bestão É bom choque, bestão É bom choque